De novo, devolvo, encosto, louco, tô solto Na mente, quiz e do boldo, pra nós curtir Zoarra no camarote, cascada, solto, top, selecionado Para o som desse mais garrafo, pra vibe continuar Jack Denos de mel, passaporte pra ir pro motel E no devalo que leva pro céu Na bola de meia, cortina e feita, mas eu sou cachorro, faço meu papel Pagnata da México, velho, voz é doado e ostentação Bebi muita água, hoje só bebo whisky, morro aqui em barraco, hoje moro em mansão Sabe por que, Kelvin? Eu tô falando é dos bacana, daqueles que tem grana Dos que ostenta a fama, sem ter medo de gastar Toda noite até três na cama, levando a vida massa Peso nos conteúdos, rasgador dos sete matos Eu tô falando é dos bacana, daqueles que tem grana Dos que ostenta a fama, sem ter medo de gastar Toda noite até três na cama, levando a vida massa Peso nos conteúdos, rasgador dos sete matos Isso é patamar DJ 900 Camadraque, madraque na vó De novo, devolvo, encosta o louco, tô solto A mente com esse do volto, pra nós curtir e zoar no camarote Cas gata só chique, selecionada Garçom desse, mais garrafa pra vibe Continuar, já que deram de mel Passaporte pra ir pro motel E mudo e falo que levo pro céu Na bola de meia, curti nós em fita Mas eu sou cachorro e faço o meu papel Magnata da Médico, eu Graduado na ostentação Bebo muita água, hoje só bebo whisky Morena em barraco, hoje moro em mansão Sabe por que, Paulinho? Eu tô falando é dos bacana Daqueles que tem grana Dos que ostenta a fama, sem ter medo de gastar Toda noite até três na cama, levando a vida massa Beijo nos conteúdos, rasgador dos sete mar Eu tô falando é dos bacana Daqueles que tem grana Dos que ostenta a fama, sem ter medo de gastar Toda noite até três na cama, levando a vida massa Beijo nos conteúdos, rasgador dos sete mar Isso é patamar DJ 900 Zero, zero, zero Camadraque, madraque na vó Tchau 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 Tchau